Bem galera, já estamos aqui velho, no quarto, já cheguei, eu tô bem cansado, ganhei bastante coisa ali em cima, pois eu mostro pra vocês, tô bem cansado mesmo velho E daqui a pouco tem uma baladinha velho, a gente foi na XMA, tirou várias horas as fatinhas lá hoje E velho, não sei porquê, mas a minha porta, o nosso quarto, o meu e o do Poker, tá quebrado velho, tá tipo, qualquer um que entrar aqui pode entrar Nossa velho, que merda né velho, mas ok Bom, a gente vai descansar um pouquinho, comer alguma coisa, que daqui a pouco a gente vai pra uma baladinha cheia de youtubers lá É uma festa que vai ter lá da XMA e tal, vai ser super da hora, vai tipo eu, aí eu, os moleque, o Luiz, o Italo, o Poker, o Carlos e a Miss, o Rezende vai também E vai uma galera tipo, de ficando Minecraft também, tipo, o Muca, o Serenplay vai, o Júlio Cossiello provavelmente vai também Vai uma galera tipo, limpeza lá, tá ligado, uma balada de youtuber mesmo Vai ser super da hora, porque eu vou virar meu aniversário lá também, entendeu galera Então, a gente vai virar dia 5 pra dia 6 lá na balada, lá da Twitch Então vai ser muito louco, eu vou levar a câmera pra filmar pra vocês O momento da melhor do meu aniversário, pá, vai ser muito louco Vai o Gordox também, o Henry Mano, você sabia, vai, os caras não sabia Mano, vai uma galera geral do YouTube, tá ligado A gente pegou um camarote lá, pá, bem da hora Tipo, a gente foi bem convidado, e os convidados aí vão ficar no camarote Muito da hora, então, é isso aí Então eu vou tomar um banho de banheira agora, que também mereço Eu tô cansado pra caramba Eu tô com uma afta aqui, cara Oh, oh Dói, dói muito, ó Oh, oh Dá essa vista aqui, galera Olha lá, mano Da hora, né? Da hora Então, eu vou tomar um banho Vou descansar um pouquinho Vou pedir um coisa pra comer Vou colocar as tamineiras de amanhã dos vídeos Pra que eu vou chegar muito tarde Não rola, fica colocando Isso daqui tá dando pra falar, velho Nossa Que raiva Que raiva Mas então, é isso aí, galerinha Daqui a pouco eu volto Tamo junto aí Muito obrigado, quem tá vendo Tamo junto É nóis Galera, os caras já colaram aqui Vão trollar o Itaú Porque ele não quer ir pra balada Tá fechado Tá fechado Tá fechado Acorda, Itaú Acorda, Itaú Vai, Itaú Vai, Itaú Vai, Levanta Duma balada Vamos, bora Vai, Itaú Vai, Itaú Nego não quer ir mesmo, olha isso, acorda vai, acorda pra vida, vai, vamos, vai, caraca, mano o Pok é muito filho da puta, olha a cara dele, olha, então é isso galera, vamos encontrar o pessoal e a gente volta. Obrigado.